Sequência, sequência, opção, 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 é balão, atriz Clareiei, clareiei, a minha pavela com minha glock rajada A nova opção é o bonde dos tracavala, o bonde do vaquero de futeu orista Do bote do futeu e da quadrada Já sei que tu tá aí na boca com oidão e ferrojado Com medo dos amigos te pegarem seus arrombados Pode tentar aqui, minha nova tá do lado Sem falar dos irmão que tá pesada, acertei A cara do comédia com pente cheio de traçante O bonde da nova opção é cheio de gold e rolypons O bonde do vaquero da rica firma E do lado de nós cheio de novinha Clareiei, a minha pavela com minha glock rajada O bonde da nova opção é o bonde dos tracavala O bonde do vaquero de futeu orista Do bote do futeu e da quadrada Já sei que tu tá aí na boca com oidão e ferrojado Com medo dos amigos te pegarem seus arrombados Pode tentar aqui, minha nova tá do lado Sem falar dos irmão que tá pesada, acertei A cara do comédia com pente cheio de traçante O bonde da nova opção é cheio de gold e rolypons O bonde do vaquero da rica firma Vou fazer o que? Não tem gente pra comprar, vai ter gente pra vender Não escolhi, eu nasci Nasci pra nova, cadê aí? Fazer o que? Fazer o que? Eu pra comprar, te bater, te pedir pra vender Não escolhi, eu nasci Nasci pra nova, cadê? Tô voltada, e aí? Covardia não enriquece o sistema Ostentação é luxo, mano é nosso lema Mulher dos outros, não mexe que é problema Adoradores da mangá, do bonde não tem pena Vou fazer o que? Vou fazer o que? Vai ter gente pra comprar, vai ter gente pra vender Não escolhi, eu nasci Nasci pra nova, cadê? Fazer o que? Vou fazer o que? Fazer o que? Vai ter gente pra vender Não escolhi, eu nasci Nasci pra nova, cadê? Nova, cadê? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Na faixa de casa Some bomba Na guerra é tudo ou nada Caras titânio no pente Bolete a boba de bala Nós desce pra pista pra fazer o atalto Mas tá fechadão no doze Se eu tô de rolé é 60 Bola do peco me cortado Pistola no corpo Mulher, ouro e poder Lutando o que se conquista Nós não precisa de crédito Mas tá fechadão no doze É com a voz É com a voz É com a voz É com a voz Quem tá de fora até pensa Que é mole viver do crime Nós planta humildade pra colher poder A recompensa vem logo após Não somos morada a lei Porque além quem faz é nós Nós é o certo pelo certo Não aceita a covardia Não é qualquer o que chega E ganha moral de cria Consideração se tem Pra quem age na pureza Pra quem tá mandado O papo é reto Bota as peças na mesa Quantos amigos eu vim De morar com Deus no céu Sem tempo de se despedir Mas fazendo o seu papel Por isso eu vou mandar Por isso eu vou mandar sim